Vamos lá, vamos falar nisso. Amanhã eu vou pedir pra mandar a foto de ovo frito no prato. É, uai. Ovo frito, ovo cozido, amanhã vai ser o dia do ovo. Boa tarde, Nico. Eu sou a Graciane do bairro Turmalina. Quero mandar um abraço pro meu esposo Claudinei, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe sempre ele, que é uma pessoa maravilhosa. E um abraço pra você, Nico, e toda a sua equipe abençoada. Cauã Victor está no avatar, mas é a Graciane. E o abraço é pro Claudinei, que homem. Olha lá, ele é, sei o que, meu esposo. Uma pessoa maravilhosa. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou a dona Maria do bairro Santa Clara, em Teoflotone. E meu neto, Gael. Seu programa é nota 10 mil. Abraço pra todos do Balan Geral. Tá aí o menino Gael, mesmo o nome do Gael, filho do doutor Douglas. É, meu advogado. Próxima. Olá, meu nome é Wesley. Moro na cidade de Teoflotone, Minas Gerais. Olha, nós já te conhecemos, Wesley. Hã? É o Wesley. Gostaria de mandar um abraço pra toda a equipe do Balan Geral. Assisto vocês todos os dias. Queria também mandar um alô pra minha família e pro meu amigo Jeremias. É o Wesley, é o mesmo Wesley. Ou você é outro Wesley agora? Ele é de Teoflotone. Mas qual o bairro, então, Teoflotone? Próxima. Nossa, tô com a cara feia ali, né? Boa tarde, Nico. Tudo bem? É. Digamos que sim, né? Tô garganta que tá doendo um pouquinho. Sou o Manuel de Patinga. Estou ligado no Balan Geral. Não perco nenhum dia. Você anota? Mil! É, Manuel. Você tá perguntando como é que eu tô aqui. Olha lá com o que que ele mexe. Sorveteria. Isso aqui foi um açaí, viu? Próxima. Desgaste. Boa tarde, Nico. Sou Elizabeth, do bairro Esplanada, em Caratinga. Gostaria que você mandasse um alô aqui pra mim. Meu marido Antônio e meu filho Victor Hugo. Uma ótima tarde pra vocês aí. Elizabeth, bairro Esplanada, em Caratinga. Próxima. Ô, uma aranha, teve aqui em GV? Esse. Ó, Gabigol, lá pro lado de sua casa. Né, não? Esse aqui não viaduto Mr. Simpson. Boa tarde, Nico. Sou seu fã. Meu nome é Naldo Gomes. Um homem-aranha de GV. Ô, Naldo, nós temos que encontrar pra fazer umas fotos aí. Mas você não vai jogar a TNM, não, hein? Olha lá. Estou aqui caladinho assistindo seu programa. Um abraço, amigo. Manda um abraço pro Gabriel, Gustavo, Ícaro, Isabelle, Carla, minha família amada. Valeu. É ele aí, o homem-aranha de GV, Naldo Gomes. Tamo junto. Joga a teia. Já disseram ali. Acabou. Tchau. Tchau. Tchau.